Uma campanha da sensibilização das entidades e das pessoas com deficiência sobre os direitos foi promovida pela Associação dos Deficientes Visuais da Cabo Verde na Ilha do Fogo. O objetivo da missão é sensibilizar as entidades e as pessoas com deficiências no sentido de fazer uma espécie de advocacy para que o governo de Cabo Verde ratifique e assine a Carta Africana para os Direitos das Pessoas com Deficiência. Porque lá naquela carta tem um conjunto de direitos que se de facto nosso governo ratifica e assina aquela carta é claro que pessoas com deficiência também têm um conjunto de direitos que nunca refletem que se respeitam mas que pelo menos estão a tomar um bocadinho mais na linha de conta esses direitos que possam a sua deficiência têm que de certa forma se dar à margem. Um dos direitos que está plasmado na carta é o da mobilidade e a questão da acessibilidade está dentro desta ação de sensibilização no sentido de ajudar na remoção das barreiras que criam obstáculos e impedem as pessoas com deficiência de usufruir de todos os direitos que têm como alimentação, saúde, educação, ter família, entre outros. A ADVIC é uma associação, a Associação de Deficientes Visuais de Cabo Verde é uma associação de âmbito nacional e então não tem necessidade de descentralizar as nossas atividades, as nossas ações também para que as outras ilhas de Cabo Verde. E por isso não entendi se na nossa primeira saída contempla a Ilha do Fogo porque já não tinha noção de que fogo também tem algum número de pessoas com deficiência, deficiência visual de uma forma geral, mas também com que os outros tipos de deficiência já é um pouco mais generalizada. Alberto Fernandes Barbosa, mais conhecido por Betinho, um cadeirante da cidade de São Filipe, disse que o maior problema que tem na Ilha do Fogo é a inexistência de rampas de acesso para onde querem entrar. Na rua tem lugar que tem rampa, mas eu tenho que subir o passeio para conseguir entrar, para conseguir entrar naquele lugar de rampa. Mas na hora que eu vá, eu tenho posto, ou assinar de descentralização dentro de caminho, dentro de... na meio de passeio, um gato consegue passar. Por exemplo, na Delegacia de Saúde. Se quer portão de carro dentro, se afichado, eu tenho que entrar ali na parte principal. Ainda no âmbito da missão da ADVIC, foi promovido atividades culturais e desportivas.